Olá, bom dia, e aí, como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que tenham passado bem de ontem pra hoje e que você tenha acordado animado nessa quinta-feira que Deus preparou pra você, mais um mês se iniciando, né? Hoje, primeiro de fevereiro, mais um ciclo, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para projetar, sonhar, realizar, né? Esperar tudo no tempo do Senhor, mas hoje o Senhor preparou pra você. Amém? Glória a Deus, e é muito bom ter você aqui. Pra você que não me conhece, eu sou a Márcia Gomes, e você está no Café com Deus Pai, no canal Márcia Gomes Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? É um prazer enorme ter você aqui comigo. E eu já quero pedir pra você deixar o seu like, pra você comentar, compartilhar, tá? Ativa as notificações, se inscreve, e vamos juntos rumo a um milhão de inscritos, né? É o meu sonho, né? É o meu projeto. E eu conto com você. Amém? E o nosso tema de hoje? Não sonhe sozinho. Por isso que eu conto com você. Sozinha, eu não consigo. É você que me apoia, é você que curte, que compartilha, que está fazendo esse canal crescer. Amém? Então vamos ao tema? Não sonhe sozinho. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmos 37, 4 Como você tem reagido diante das dificuldades que a vida tem causado? Com incredulidade? Medo? Falta de esperança? Talvez você tenha parado de sonhar por achar que seus sonhos foram esmagados pelas circunstâncias contrárias. Entenda que os sonhos são necessários para quem está vivo. Se você já parou de sonhar, isso é muito grave, pois pode representar que sua vida está num trajeto de melancolia e dor. E aí, como você está em relação aos seus sonhos, aos seus projetos? Lembra que eu falei num vídeo passado? No decorrer do ano, nós vamos tratar muito sobre sonhos, sobre projetar. E em vídeo passado, eu falei para vocês que eu tinha dificuldade de sonhar grande, né? Olha só, mais uma vez, o Senhor falando a respeito disso, né? Precisamos voltar a sonhar. Não podemos deixar que as circunstâncias contrárias esmaguem, sim, os nossos sonhos, que foi o que aconteceu comigo no passado. Devido às circunstâncias não nos deixarem realizar os sonhos, eu me frustrei, né? Então, isso vem lá da infância, eu me frustrei e para me autoproteger, falar, pra que sonhar, né? Pra que ficar se iludindo? Mas o meu bem, ele sempre fala comigo. Meu bem, a gente precisa sonhar. Se a gente não sonhar, a gente não realiza nada. Se a gente sonhar, pelo menos uma coisa desses sonhos, a gente vai realizar, a gente vai correr atrás. Então, desde que eu me casei, que eu vejo o meu bem sonhando com algumas coisas, né? E algumas coisas ele já fez. Então, a gente precisa, sim, sonhar. Os sonhos são o combustível da alma, a mola propulsora da vida que nos lança para muito mais longe de onde nossos pés podem nos levar e nos faz saltar sobre o muro das dificuldades que nos impede de ver tudo o que tem de bom logo à frente. Sonhar é pensar na possibilidade de um futuro melhor apesar do hoje. Ninguém sonha com algo ruim pra si. Isso está na contramão da natureza humana. Isso é verdade, né? A gente não vai ficar sonhando. Ah, eu daqui uns anos vou estar em uma cama esperando a morte chegar. Ah, 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 não, né? A gente sonha, né? Daqui uns anos, eu vou estar com meus netinhos, eu vou estar assim, vou estar assado e tal. Coisas boas, né? Os sonhos são a crença na possibilidade de melhora. Envolvem acreditar que um projeto por trás de tudo na vida está desenhado e que tudo pode dar certo. Davi, ao escrever, revela algo muito impactante para nós, pois ele colocou sua dependência e esperança em Deus. E isso só foi possível porque Davi estava edificado numa base sólida que é o Senhor. Muitas vezes nós até sonhamos, mas se não tivermos Deus, nos tornamos vulneráveis em nossa estrutura. E tudo acaba se perdendo no percurso. Por isso, não ande sozinho, não sonhe sozinho, não projete sozinho, pois muitos que assim o fizeram, fracassaram. Busque se edificar em Deus. Aproxime-se e compartilhe com o Pai todos os seus sonhos. Todos os seus sonhos e projetos, pois ele tem a direção certa para a sua vida. Se algum projeto, alguma coisa que você imaginou, queria fazer e não deu certo, é porque ele sabe o que é melhor para você. Amém? Então, se não deu certo, é porque não era para você estar nesse lugar almejado. Deus sabe exatamente onde te colocar. Amém? Glória a Deus. Então, a nossa frase de hoje. Com Deus, os sonhos se tornam realidade. A nossa leitura de hoje está em Mateus capítulo 17. Terminando o vídeo, corre para a Bíblia. E a nossa palavra-chave de hoje é sonhe. Então, não deixe de sonhar. Vamos aprender novamente a sonhar grande. Se você, assim como eu, devido às circunstâncias, parou de sonhar, tem medo de sonhar grande, vamos voltar a sonhar. Vamos voltar a almejar lugares altos. Amém? Glória a Deus. Fez sentido para você? Se fez sentido para você, então compartilha esse vídeo. comenta se o Senhor falou com você. Glória a Deus. Vamos orar? Pedir a companhia do Senhor. Na verdade, é pedir que nos torne sensível para perceber a companhia dele. Porque é uma promessa dele. Ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Então, ele está contigo. O que nós precisamos é orar e pedir sensibilidade ao Espírito Santo para perceber a presença dele conosco. Amém? Oremos. Deus, obrigada por essa manhã gloriosa. Muito obrigada, Senhor, por poder ouvir o cantar do galo, Pai. Obrigada por poder ouvir o cantar dos pássaros. Te engrandecemos, ó Deus poderoso. Exaltamos o teu santo nome. Toda honra, toda glória seja dada a ti, somente a ti, Senhor. E nesta manhã, Pai, eu quero abençoar os nossos amigos que, por ventura, Senhor, já perderam, Senhor, o desejo de projetar. Perderam, Senhor, a capacidade de sonhar, meu Pai. Que deixaram as circunstâncias falar alto nas suas vidas, as circunstâncias negativas, circunstâncias contrárias, Pai. Que nós possamos, Deus, voltar, Senhor, a sonhar, voltar, Jesus, a projetar, meu Pai. Sabendo que é o Senhor que faz, que vem do Senhor o querer e o efetuar. Assim como está escrito, está escrito na tua palavra, Pai, ô Espírito Santo de Deus. Te exaltamos e bendizemos o seu santo nome nesta manhã gloriosa, Pai. Te louvo, Jesus, expresso aqui a minha gratidão pela minha família, Senhor. Expresso aqui, Senhor, a minha gratidão, Senhor, pelos meus amigos, ó Pai. Pela vida da minha pastora, Senhor Jesus, sua família. Que o Senhor venha, Papai, dá-lhes força para continuar, Senhor, vivendo, Senhor, esse momento que o Senhor venha ser o consolo, Pai. Em nome de Jesus, te exaltamos e te bendizemos, Senhor, para a sua glória, Pai amado. E eu te peço, Senhor, que nós possamos estar sensíveis à sua presença. Nós possamos perceber a sua presença conosco, Senhor, em todos os momentos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Deus te abençoe e até a noite com um devocional forte. É o devocional que eu estou começando a colocar em prática, né? O devocional da noite é da Lisa Bevere. É muito gostosinho de fazer e logo, logo vocês estarão habituados, né? E vão dormir só depois de assistir o devocional forte. Amém? Então, Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Se Papai do Céu permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.